Olha a coisinha, lá na cozinha, eu toco pra você, vem cá pra mim Rua galera, o som tá bom, o som tá, eu toco pra você, vem cá pra mim Não vem sozinha, o som tá bom, o som tá, eu toco pra você, vem cá pra mim 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 É fogo, caminhando e você é louco, bomba, é muito som Ei, eita porra, vamo lá Rua galera, o som tá bom, o som tá, eu toco pra você, vem cá pra mim Não vem sozinha, o som tá bom, o som tá, eu toco pra você, vem cá pra mim 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 Eu topo pra você, vem cá pra mim